Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, e a minha esposa, ao meu filho, a nossa família pequena, nós aqui, a outra lá no interior ali, mas a gente vai se encontrar lá. E agradecer a presença de cada um. Não vou citar muitos não, porque também a gente agradece, a Anira, o Marco Lino, o Jorge, o Anto Irânico, a gente agradece, os outros que fizeram vindo, mas Deus sabe o problema de cada um. Hoje eu estou completando mais um ano, mas não é por isso que está acontecendo, mas é pelo Rosário que ela quis, a Dona Mazé quis trazer para esse dia, assim como no ano passado. Eu sempre digo que há uns 10 anos atrás, há 18 anos quando eu entrei na SCC, eu mudei totalmente a maneira de comemorar meu aniversário. Sempre é com vocês. Antes era com pessoas, né, era mais gente, mas hoje é totalmente diferente, né, e eu acho melhor, né. A família foi convidada da parte dela, que mora aqui, se não quiser vir, não posso obrigar a cada um, né, isso é de livre espontânea vontade. Mas, é, o Matinho está aí, o meu irmão, meu irmão. O Elcias, o que está aqui? 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 O Elcias é ministro da Palavra. Se o dia, no dia que vocês chegarem na igreja e vocês não vê um padre que está lá, o Elcias, não volte. Ele vai, ele é, vai celebrar misto, né, é consagrado, né. É autorização pra isso, né. É uma pessoa que nos ajuda muito aqui na nossa comunidade, né. A dona Mazé, que deu início a essa caminhada do Rosário, né, já são 20 anos e dois meses, eu acho que eu sou o mais novo, né, tô com... Não, mas não, mas não, mas não, mas não, mas não tá tão novinha, não, porque ele estava esperando, porque são 20 pessoas em relação a isso daqui até o calendário. Imagina como é difícil. Mas eu não desisti. É, é a perseverança, sabendo, a primeira coisa que o melhor, mas importante da vida é a perseverança. Nós temos 20 pessoas aqui, né, que é o calendáriozinho que a gente faz. Então, eles estão assim, ah, aquele está no Rosário. Eu digo, vamos, vamos estar rezando.